Eu não sei, eu não to falando isso do KK, tem de que existência é uma multe Mas é difícil Mas é difícil Mas é mais uma coisa Mas é mais uma coisa Mas é mais uma coisa Mas é preciso Vamos fazer isso Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Eu tenho que ter uma namorada de cima. Eu tenho que ser bonita, eu não adorou. É claro, é claro que você tem uma coisa. Estou apaixonado. Ele é do motel para a noite presente. Ele tem que ser do motel. Vem para as piscinas, escondido e para o céu. E quando é assim? Parar espontada na cabeça. Pode ser só hora.